Sou mulher de Deus, para um beijo como esse. A graça e a paz de Jesus. Nós estamos aqui em mais um Talk pra Elas e você, como sempre, é muito bem-vinda. Não tenha medo da escassez. Tenha em memória aquilo que o Senhor já fez por você. Nós vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 17, uma passagem onde Jesus está saindo do templo, ele está um pouco nervoso, ele está um pouco decepcionado, porque os fariseus tentaram, deixaram ele dessa forma, perguntaram, pediram um sinal do céu, ele saiu, foi junto para os seus discípulos, entrou no barco, e quando ele entrou no barco, ele disse o seguinte para os seus discípulos, cuidado, cuidado com o fermento dos fariseus e dos escribas. E aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram assim um pouco agitados, porque eles esqueceram de comprar pão. Então Jesus disse para eles, o coração de você está endurecido? É isso que está escrito aqui. O coração de você está endurecido? Por que vocês estão falando dessa forma? Porque os discípulos acharam que ele estava falando de fermento, falando a respeito de pão, de verdade, né? E aí Jesus disse para eles, aí eles disseram, mestre, é porque nós esquecemos de comprar pão, nós só temos um pãozinho de nada aqui. E aí Jesus precisou mexer na recordação deles, no baú das memórias dos seus discípulos. Jesus disse para eles o seguinte, vem cá, deixa eu perguntar para vocês, quando a gente tinha 5 mil homens para comer e só tínhamos 5 pães, e eu multipliquei, quantos cestos sobraram? E eles disseram, 12. Tinha que estar na ponta da língua. Depois Jesus continuou, aham, e quando a gente tinha 4 mil homens para comer e tínhamos apenas 7 pães, quantos cestos sobraram? E eles disseram, 7. E aí o Senhor disse para eles, e por que vocês estão nessa agonia? Por acaso vocês acham que nós sofreríamos por falta de comida? E o Senhor, se Ele te perguntar agora, por que minha filha, por que você está desse jeito, afobada, agitada? Seu coração está endurecido? Lembra do que eu já fiz por você? Não precisa temer. E então, Jesus nos mostra aqui o quanto é importante a gente carregar na nossa memória, a gente meditar, a gente lembrar dos livramentos que o Senhor já nos deu, da gente lembrar o que o Senhor já fez por nós, o que o Senhor já nos fez vencer. Outra história que tem muito a ver com isso, é quando Davi, ele sai fugindo de Saúl, vai parar lá na casa do profeta, né? E ele chega lá e pede, e conta uma história e fala para ele assim, eu preciso de pães, você tem pão aqui? E o sacerdote profeta lá, ele disse assim, não tem pão comum, só tem o pão da preposição. E aí Davi fala, eu também preciso de armas, você tem alguma arma aqui? E então ele disse, não, não temos, a única coisa que eu tenho aqui é a espada de Golias. Uau, nada melhor do que a espada de Golias na mão de Davi, naquele momento de temor, naquele momento de dificuldade. Pensa comigo, quando Davi estava ali desprovido, quando Davi estava fugindo no momento de aperto, aquela espada veio parar nas mãos de Davi. Davi olhou para aquela espada e certamente pensou, daquele dia que ele venceu o gigante, que ele cortou a cabeça de Golias com aquela espada. Muitas vezes nós vamos precisar recorrer às nossas recordações, para que a gente possa novamente recuperar as forças, novamente lembrar dos feitos que o Senhor realizou por nós. E eu quero, nessa hora, te convidar. Você pode até pensar na circunstância que você está vivendo, você pode até levar em conta as pressões que você está enfrentando, mas, por favor, busque nas suas recordações aquilo que você já venceu. É necessário que a gente traga a nossa memória, aquilo que nos dá esperança. O Senhor te fez vencer, Ele vai te fazer vencer novamente. Foi isso que Davi pensou diante de Golias. Eu já matei um urso, já matei um leão, eu já livrei as ovelhas do meu pai tantas e tantas vezes. Eu não tenho medo. O Senhor já me encheu de coragem, eu vou usar ela mais uma vez. Do que o Senhor já te encheu? Use mais uma vez. Aquela espada nas mãos de Davi fez ele lembrar de que não é por Ele, é pelo poder de Deus. E é pelo poder de Deus que eu, que você, juntas, nós venceremos as nossas batalhas. E foi assim também que os discípulos puderam ali, diante do Mestre, lembrar. É verdade. Por que nós estamos aqui afoitos, com medo de ficar sem ter o que comer? Ele já fez uma vez. Fez a segunda vez. Por que não faria a terceira, a quarta, a décima? Fique em paz, minha irmã. Tranquilide seu coração. E não tenha medo da escassez. Muitas vezes, a escassez revela coisas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua vida. Curta esse vídeo. Compartilhe com quem você ama. A palavra de Deus diz que como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Como anunciarão se não há quem envie? Então é assim. Uns pregam, outros enviam. Enviam. Envie para a pessoa que você ama. Que Deus abençoe você e abençoe sua família também. Fique na paz, Jesus. Tchau. Sou mulher de Deus Para um beijo como esse Que Deus abençoe você e abençoe você e abençoe você. Eu. 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 Eu.